O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, mercados rede forte, aqui você é mais. O Aldeia Pub, localizado no Balneário Rebelo, passou por uma reforma em seus ambientes. Pensando em deixar o clima bem quente, a casa ampliou o espaço interno. O palco e a copa mudaram para melhor. Além disso, o ambiente externo recebeu uma proteção com madeiras para diminuir o frio e deixar o ambiente mais aconchegante. Assim, quem joga sinuca ou fuma também estará protegido. Os proprietários afirmam que tudo foi planejado pensando no bem-estar do público, o qual já pôde sentir as mudanças na última sexta-feira. O papo com os amigos, a música, a diversão e a descontração são a missão e o objetivo dos sócios Evanise, Douglas e David Nunes. As novidades não param por aí. Novos eventos estão por vir. Amanhã, quarta-feira, o Aldeia promove a Festa Junina da Mulherada a partir das 9 horas da noite com prêmio para a mais bela caipira. No sábado, dia 11, véspera do Dia dos Namorados, terá roda de samba com Ginter Vieira. E no dia 18, banda subsônica. Além das diversas atrações, a casa promete também promoções exclusivas para os eventos. E no dia 21, véspera do Dia dos Namorados, terá roda de samba com os eventos. Legenda Adriana Zanotto